Aô, eu atirei primeiro, isso eu tenho certeza. Então quem foi que levou o tiro na cara? Não foi na cara, foi no dente. No dente? No dente, o dente não faz parte do rosto, faz parte da cara. Ó, 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 ó. O cara é maravilhoso. Ah, quero descontar, né? Como é possível? Eu nem tô jogando, o ZPL já tá com dois. Dois? Doze. Tá, tá. Matei a B de novo. Todos acham que vai ser com ela agora, nem vou saber do que foi. No começo de partida eu vou jogar de campo. Tchau, bumbiara. Só cobrou um pouco, vou jogar de campo. Mas só nessa partida. E eu só vou matar a Bia. Lá não ia matar a primeira. Tchau, Bia. Errei. Agora surtei. Tchau, Darth. Errei. Você não disse que era sua cara, sabia? É verdade. É verdade. Não sei, que me dá raiva, mano. Mas não, você tá muito bobo, tem que matar. Entra, eu vou voltar pro meu lugar de campeonato. Não posso fazer nenhuma coisa. Ah, ok. Ah, que saco. Dota ou LOL? É? Dota ou LOL? O que é Dota e o que é LOL? LOL e League of Legends. Vixi. Vixi.